Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, quem fala é o Fernando Prazer mais um vídeo de automobilista Open aí a temporada real da Porsche Cup Se não me engano já é a sexta etapa Interlagos Serão seis voltas Difíricidade de 100% Aquela tá padrão Só mexendo combustível e freio Acelerando aí o Porchão do Marcel Coleta Ele tá em quinto No campeonato O líder é o Vitor Batista Tomar bastante cuidado Pra entrada nas curvas Esse Porsche Quer dizer, Boxer Só fiz as pinturas mesmo Da Porsche Cup Cai muito dianteiro Tem que tomar cuidado Porque Um pouquinho que você Atrasa na freada Você já passa reto E aí não tem o que fazer Pra controlar Ele fica muito difícil É um carro que não Te permite Errar muito Beleza Beleza O que é? É? O que é? A cara tá do lado ainda Agora já dá pra fechar Mano, fazer o mergulho sem a guaritinha ali ficou muito zoado Vou usar a guarita como referência pra frear Agora já dá pra fechar Vou usar a guarita como referência 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 muito bem estou achando que meu freio está dando uma bugada estou achando que ele está dando mal contato segurando o carro um pouco começo a dar uma uma puxada no freio depois que frear para ver se dá uma melhorada na minha retomada porque está dando muita diferença na minha retomada retomada dos bot o 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